Quem não vai parar, dá um sinal aí Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Porque esse teu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo E vai ressustar os sonhos de alguém de novo Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar, você não vai parar, não vou não Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar, você não vai parar, não, não Você não vai parar, não, não Sou Jesus, o Nazaré, ele já tem ordem pra acalmar o barco Você não vai parar, não, não Não abandone o barco Não abandone o barco Abandone o barco Abandone o barco Pois esse teu deserto servirá de testemunho Para levantar alguém de novo Cadê os levantados aqui? E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo, de novo, de novo, de novo Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar, você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazaré, ele já tem ordem Só quem não vai parar, levante a mão e adorme Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar Dá uma glória pra chegar, você não vai parar Sou Jesus, o Nazaré, ele já tem ordem pra acalmar o mar, você não vai parar Ó, Deus me deu uma visão do céu aqui, agora pra quem tá acordado E pra quem tá dando glória Tá chegando o recurso Tá chegando o recurso Que é pra gente não parar Você não vai parar Aleluia Aleluia! Glória a Deus! Esse menino aqui Primeira vez que eu vi ele Foi numa live E ele tinha acabado de tomar a maior decisão da vida dele Quando ele tava no secular, ele fez uma música lá Entre Jennifer e outras E um dia Esse menino aqui tomou uma decisão Porque entendeu que de uma fonte não dá pra sair dois tipos de água Deixou empresário Deixou tudo Deixou carreira Mas eu preciso lhe dizer uma coisa hoje aqui Pedro Só teve testemunho pra contar Depois que decidiu deixar o barco e dizer Senhor Eu tô vendo o senhor andando aí sem boia, sem colete E do mesmo jeito que tu Estais andando É o jeito que eu também quero andar E Jesus cuidou de Pedro E vai continuar cuidando de tu Sabe por quê? Porque uma coisa É teus peixes Outra coisa É andar com o dono do cardume Deus te abençoe Deus te abençoe, gente Queria Agradecer ao Cleito Por esse convite Como ele falou Eu tinha uma carreira No mundo secular Onde Fizemos aí Um sucesso no Brasil inteiro Mas eu escutei uma voz Me chamando Para fazer a vontade dele E isso aconteceu há dois anos atrás E um dos meus sonhos Era estar perto dele E estar aqui nessa igreja Às vezes, pastor O senhor não sabe Quantos por aí Tem um sonho Tem um sonho de estar aqui E vocês que estão aqui Não sabem O privilégio que vocês têm De estarem aqui Deus Está realizando Um grande sonho na minha vida E quem me trouxe aqui Não foi o Cleito Porque Porque Eu não tenho Nenhuma música Tocando no Brasil inteiro Eu não tinha Há chances Pelo homem De estar aqui Mas quando Deus chama alguém Não importa aonde Ele pega na mão e fala Você não precisa de homens Eu vou lá e te coloco lá E se hoje eu estou aqui Foi porque ele me colocou aqui E a honra é dele Muito obrigado Vou embora daqui Com o coração cheio Porque o senhor está neste lugar Que Deus abençoe vocês Ele é cheio, né? Ele é azeitado, né? Deus abençoe Ele é azeitado Obrigado a todos Deus abençoe Ai, Jesus, segura meu coração, papai Amém